Imagina que você cavou e descobriu um tesouro. Você achou um mapa do tesouro, foi lá, cavou e achou. Você achou um mapa do tesouro gigantesco. Ele vai pagar todas as suas dívidas e não vai te deixar milionário. Só que você precisa tirar aquele tesouro que está no subsolo. Você vai precisar te ajudar o quê? Gente que tem a máquina para extravar. Você vai precisar de gente para te ajudar a tirar o tesouro de lá, a limpar o tesouro, a expor o tesouro e a vender o tesouro. Tem um monte de gente lá louco para te ajudar. O cara com a melhor escavadeira, o cara lá puxando a perufeira. Isso nós vamos puxar esse peso daí, vamos brincar daqui. Melhor limpador de tesouro do mundo. O cara que é a melhor loja dentro brasileirinho folgado ali, gordinho. Gostando de saco lá, até te ajuda aí. Nós vamos cobrar metade. Metade eu vou cobrar. E os caras vão cobrar bem menos. O que você faz? Você fala, eu vou no brasileiro. Por quê? Porque eu sou brasileiro. O que acontece é que se foge. Desculpa a expressão. Mas é isso mesmo que acontece. Você toma na cabeça. O que eu estou falando? Eu estou falando do pré-sal. Até o terceiro nível de serviço de exploração de petróleo, a empresa tem que ser brasileira. O que acontece nesse caso? Toda a competitividade internacional fica de fora. Você literalmente faz o que eu falo ali. Você escolhe o brasileirinho, o gordinho folgado, que não quer te ajudar a tirar o tesouro de lá. Alguém se pergunta aqui, quem descobriu o pré-sal? Porque o Arthur falou, né? O brasileiro descobriu o pré-sal. Mas não brasileiro descobriu o pré-sal. A Petrobras descobriu o pré-sal. Antes da Petrobras começar a exploração do pré-sal, essa região estava sendo explorada pela chama. Defuraram ali mil metros, dois mil metros. Não sei se chegou a três mil metros. Estava difícil, estava duro, porque é difícil. Não é uma coisa simples. E parou. Mas havia uma empresa, que era uma empresa que é a vanguarda na tecnologia de exploração de águas profundas e ultra-profundas. E falou assim, tá bom, deixa o que a gente vai fazer. O nome dessa empresa é Petrobras. A empresa que tem uma tecnologia mais avançada de exploração de águas profundas e ultra-profundas é brasileira. Ou seja, não pegue o que quiser virar, mas é a porra. TECHA PUDO!